Nós estamos aqui na Cell Shop do Tifri para falar para vocês que agora os preços aqui, todos os preços estão em real. É isso mesmo, você não precisa mais fazer conversão, já está em real. E a forma de pagamento? Você pode pagar em reais, em dólares, cartão de crédito, PIX e você ainda pode parcelar nos cartões de crédito. Como é que funciona? Você pode parcelar em até 12 vezes, desde que a parcela mínima seja de 100 reais. Bom, né? Agora os preços em reais é a melhor coisa. Além disso, horário de atendimento, de segunda a sábado, das 11 às 22 horas e no domingo, das 11 às 20 horas. Venha fazer suas compras aqui, se divertir e aproveitar, porque isso aqui é um passeio, né? Eu costumo dizer que isso aqui é um shopping. Vamos às novidades da semana? Você sabe que a marca Wilson é conhecida no mundo inteiro e é sinônimo de peças de qualidade, de bom gosto, para quando você vai praticar um esporte. Aqui nós temos esse setor aqui, que é só da Wilson. Tem essas peças aqui, que são de vôlei, olha só, essas bolas brancas. E aqui nós temos um setor completo de basquete. Olha só a variedade que tem aqui. Olha, olha essas bolas. Para quem é aficionado, está aqui as bolas Wilson. E aqui em cima nós temos essas coloridas, que são de futebol. Olha só, deixa eu pegar uma aqui. Olha essa verde, bonita, né? Mas também tem essa aqui, que é um tom de laranja. Olha, nós temos essas duas cores aqui. Então, todo esse setor aqui é da Wilson, dessa marca. Aqui nós temos as bolas de tênis, né? As bolinhas. Aqui nós temos esses tapetes aqui, que é para você praticar yoga. E aí tem de diversas cores. Olha, azul claro, azul escuro. Aí esse tom de marsala. E também, claro, não poderia faltar as raquetes, né? Olha a mistura que tem aqui, a variedade de cores. Olha essa preta, que bonita. Olha isso. Olha aqui. Diversas cores, aquela que você quiser, você tem aqui. Também tem uma linha de pesos. Também super colorido, super bonito, que dá um efeito, né? E também nós temos essas cordas aqui, que é para você fazer exercício. Olha só. Aqui já está indicando qual é o exercício que você pode fazer. E também nós temos essa aqui, que é para você pular corda. E o interessante dessa de você pular corda, é que ela é computadorizada. Você vai pulando e ela vai marcando, né? Não dá para enganar ninguém com essa linha aqui. Gostou? Bom, isso aqui é só uma pequena amostra de tudo aquilo que você vai encontrar nessa linha esportiva da Wilson. Lembrando que isso, quer dizer, lembrando, né? Todo mundo que usa o Wilson sabe da qualidade e da tecnologia que é envolvida nesses produtos, que são envolvidos nesses produtos. Bom, nós vamos ficar com mais algumas imagens. E o convite especial para você vir conferir essa linha esportiva e essa marca conhecida no mundo inteiro, que é o Wilson. O Wilson Qual é o seu primeiro tênis que você usou na vida? O meu foi o New Balance. E ele está no mercado há muito tempo e tem tecnologia, tem beleza, tem design, tem tudo. Nós estamos aqui para mostrar algumas novidades. A leveza disso aqui, né? Você viu o jeito que eu peguei isso aqui, ó. Isso não pesa nada. Esse aqui é um masculino, mas tem a versão feminina dele também. E ele é de corrida. Perfeito para você que gosta de correr. Esse é a versão masculina e eu vou mostrar o feminino para vocês aqui. Olha só. Aqui está o feminino. Olha. É quase a mesma coisa, muda pouca coisa. E eles são para correr. Olha que coisa bonita isso aqui. E a leveza deles. Dá a impressão que você não tem nada. Esses três aqui também são da linha 247S. São super esportivos. E olha a tecnologia, todo vazado. Isso aqui para não esquentar seu pé é uma coisa absurda. Olha. 247S. Adorei. E esse já. Esse aqui é uma linha mais casual. Também é dessa linha, né? Faz parte. Mas esse aqui é uma coisa mais casual, ó. Esse parece um tecido. Esse aqui é uma linha mais esportiva. E esse aqui são os campeões de vendas que sempre venderam muito bem. Continuam vendendo. É o tênis mais famoso, digamos assim, da New Balance. E continuam nua no mercado. Olha. Olha, a leveza disso aqui também não tem comparação. E a mistura de cores. Esse N aqui é o que identifica, né? A New Balance. Olha só. Esse nude com preto. Aí esse aqui com um pouco de cor. E esse aqui mais cor ainda. Essa linha aqui é a mais casual, digamos assim. A mais conhecida e a mais vendida. Eu podia ficar horas aqui mostrando as novidades para vocês. Mas eu quero te convidar para você vir até aqui. Para você conhecer esse setor esportivo. Que tem muita coisa bonita. No masculino e no feminino. Gostou das novidades? Então venha para cá também você. Lembrando que eu já falei no início. Mas eu vou repetir, né? De segunda a sábado é das 11 horas às 22 horas. E no domingo o horário de atendimento é das 11 às 20 horas. Bom, né? Agora os preços estão em reais aqui. Você pode parcelar. Enfim, tem todas as facilidades. E ainda o Duty Free está aqui no shopping. Que tem um estacionamento gigante. Venha para cá você também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma